Lambadão Vlogs, valorizando a nossa cultura Eu tô, tô chegando em casa Pele arranhada Pensando, lascou, 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 vem Deitado na minha cama Pensando no que eu fiz naquela Que noite foi essa? Cê tirou meu tesão de outros pegas Botou a língua dentro da minha bocada E seu roupa e falou, vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Teve tudo e quase que teve Te amo naquele ai, ai, ai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Mercearia e distribuidora do Tuntú Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Deitado na minha cama Pensando no que eu fiz naquela Que noite foi essa? Cê tirou meu tesão de outros pegas Vai Contou a língua dentro da minha bocada E seu roupa e falou, vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Vai Teve tudo e quase que teve Te amo naquele ai, ai, ai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Vamos embora Vem no chão Vai Contou a língua dentro da minha bocada E seu roupa e falou, vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Se eu tô solteiro Vejo tudo e quase que teve Te amo naquele ai, ai, ai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Vai Depois do que cê fez, não sei se eu tô solteiro Vai São as mães, vamos lá Osbros vão só pra lançar pra sua São as mães Ó, bomELO Oiyoruz giving o sonho Tinha oil Um apaixonado A É Então E A mistura das boas